Olá meus amores, tudo bem com vocês? Vim com um vídeo de personalizado, tá? De passo a passo no tema do Jardim Encantado Eu mostrei pra vocês no início, eu tava aí cortando as florzinhas pra tá utilizando na caixinha Eu vou ensinar a vocês essa caixinha aí que eu fiz, tá? Ela é do tema jardim, pra aniversário da Bia Eu utilizei essa caixa 15x15 e 5 de altura, tá? O tamanho dela, tá? E eu vou estar mostrando pra vocês o material que eu tô utilizando Eu usei essa espuma aí que eu comprei no site da Daiane O único ruim dela é que ela vem em muita pouca quantidade, o tamanho dela é 30x30 E aí eu usei um pouquinho a coisa e já acabou, só tem esse pedacinho aí Eu mostrei aí, ó, já cortei os tamanhos certinho pra tá utilizando na caixa E também a gente vai precisar de um pedaço de eva azul pra dar o fundo do laguinho, tá bom? Aí esse pedaço de eva fica no meio da caixa e a graminha nas laterais Aí, ó, eu tô mostrando pra vocês que eu tinha que encontrar uma cola quente bem transparente Pra fazer o efeito bem real Igual minha amiga Vani ensinou lá no canal dela, gente, igual eu tô mostrando aí Ficou um pouco cagado, mas era a cola que eu tinha, então eu resolvi usar assim mesmo, tá? Mas se vocês querem aprender um laguinho, um riozinho bem profissional Vai lá no canal da minha amiga Vani, que eu vou deixar aí embaixo no box de informações, tá? Aí eu também vou utilizar essa pontezinha lá no site da Daiane Esse cogumelozinho aí, a minha prima ganhou de uma cliente dela alguns apliquezinhos de feltro Não foi o Eduardo que fez Vou tá utilizando também esse tronquinho A bonequinha que a Suzana fez, tá? Que eu vou tá colocando a bonequinha em cima do tronquinho A tag, o chatom, pra tá colocando na caixa na frente Essa borboletinha de acrílico que eu também comprei lá no site da Daiane Tá, gente? E as florzinhas de papel, que as florzinhas de papel no tema jardim Elas são vida Vou usar também esse esmatinho aí, tá? Que eu só despenco da... Eu solto do coisa, ó, tá vendo? E utilizo ele nas caixinhas Os materiais básicos que eu vou tá utilizando é fita dupla face, gente A tesoura, cola quente e cola instantânea Vou tá utilizando essa fita de gorgorão número 9, rosa E a número 5, no amarelo Alguns modelos de passamanarias, tá? Essa daí é do babadinho A telinho, a grega E esse modelinho aí que eu não sei o nome, tá, gente? Mas ela é bem linda E vou tá utilizando também cascalhos E aquelas pedrinhas de aquário, tá? Aquelas pedrinhas brancas, tem de várias cores Então vamos lá, gente, pro passo a passo Eu tô mostrando aí pra vocês que eu tô passando a fita dupla face Em toda a caixa, tá? Em toda a extensão onde eu vou colocar os aviamentos Aí eu sempre tiro uma pontinha e depois boto a outra pontinha em cima Aí, ó, agora já passei a fita dupla face toda E agora eu tô colocando a cola de silicone Pra tá colocando aí a graminha, né? Primeiro eu coloco a eva no meio, centralizada E depois coloco as graminhas nas laterais Tá, gente? Aí agora eu vou colocar a cola quente Mas como eu disse pra vocês, gente Isso aí que eu tô fazendo Não é com a cola específica Pra ficar um laguinho transparente Eu usei a cola quente normal Porque essa cola só encontra pela internet Tá? E eu não achei aqui pra comprar Então eu usei normal mesmo Mas vocês podem... A minha amiga Vani, ela encontra lá Essa cola bem transparente Aqui eu não encontrei, tá? Mas ela falou que vende pela internet Vocês podem estar procurando aí Tá bom? E pra tá comprando Ou então fazer assim mesmo, sabe, gente? Não ficou perfeito Mas dá pra... Deu pra quebrar o galho, tá? Ficou bem bonitinho Aí agora eu tô aí passando a cola quente Toda a extensão da... Da... Da eva, né? Pra formar o laguinho Eu tento não fazer falha, gente Eu tive que dar mais uma camada E aí eu tenho que... A cola foi pra fora Depois é só eu cortar ali com a tesoura Aí agora, gente Eu tô colando as pedrinhas aí, tá? Pra dar um acabamentinho aí Pra fazer o laguinho Olha como que fica a coisa mais linda Tá vendo? E agora, gente Eu vou botar a cola... A fita de gorgurão número 5 Eu dou uma queimadinha aí na ponta, tá? Passo só uma... Uma fininha... Uma tirinha de cola quente Pra prender a fita Tá? Boto ela bem certinha ali em cima na linha Da... Da tampa Tá? E vou puxando a fita dupla face Tá vendo? E a gente vai alisando ela Pra ela grudar bem na fita, tá, gente? Não precisa passar cola aí nessa extensão Porque, gente Os aviamentos ainda vão vir por cima Então eles vão dar mais uma segurada na fita A cola de silicone Ela mancha Tá? Aí, ó Passei a fita em tudo, tá? A cola de silicone, gente Ela mancha E a cola quente Deixa relevo Então a fita dupla face É a melhor opção Pra gente Passar nas caixinhas, tá? Aí agora, gente Eu vou começar aí Passando os aviamentos, tá? Tô passando a saída de... Passei a... Babadinha Agora essa rosinha aí em cima São as duas... São os dois aviamentos que foi na tampa Aí tá vendo? Olha como que ficou a coisa mais linda Agora vamos passar a fita de gorgurão número 9 Embaixo aí, tá bom? Bem direitinho E eu faço só um acabamentinho aí Com a cola de... Com a cola quente aí atrás, tá? Agora vamos com a grega amarela, tá, gente? Passando aí embaixo Pra dar acabamento embaixo E depois nós vamos passar a castelinha azul Pra dar acabamento aí em cima Antes da tampa Gente, ficou bem linda Bem, bem linda Mas também ficou bem fácil Essa caixinha aí Porque bem simples Eu não... Eu tentei... Eu quis dar destaque Ao cenário em cima Então eu aviei ela bem simples Não botei muito aviamento, entendeu? Pra também não ficar uma briga aí De cores De informação Eu deixei chamar atenção bastante Pro... Pra tampa, né? Que é o cenário Eu tento fazer o acabamento O melhor possível Pra emenda aí das fitas Aí agora eu colei aí, gente O chatom Pra dar um acabamento Na frente da caixa E agora nós vamos fazer o que, né, gente? A decoração em cima da tampa da caixa Vocês estão vendo aí que eu tô falando a Bessa Porque eu estou conversando com a minha irmã, tá? Porque ela aí que tá parando o vídeo Dando pause Dando play Pra poder tá me ajudando E eu resolvi narrar o vídeo, gente Porque tava a Helena e a Ágata brincando Uma barulheira só Vocês não iam entender Ia ficar um vídeo muito chato Muito confuso Entendeu? Então eu deixei elas fazerem barulho E resolvi Vim narrar o vídeo Aí eu tô falando aí, gente Que é muito complicado A minha mente O meu processo de criação É muito demorado Até o Carlos Eduardo Ficou me zoando, sabe? Porque essa caixa aí que eu fiz, gente Eu demorei a metade do dia Pra criar ela Mas depois que eu faço uma, gente Eu faço as outras muito rápido Entendeu? Mas eu tenho um problema muito grande Com esse negócio de criação Entendeu? Por exemplo Essa caixa aí Eu tenho três unidades dela Eu fiz uma Demorei meio dia Mas Essas outras duas Eu fiz em 20 minutos Entendeu? Aí vamos aí, gente Agora colar a pontezinha Tá? Gente, tem coisas Que a gente é obrigada a usar A Tecbond Entendeu? Porque só ela gruda Só ela gruda E eu boto só uma Uma bolinha aí De cola quente Pra Sei lá fazer o que Não sei a ação que ela faz Mas eu coloco Aí vou Boto aí Posiciono na posição que eu quero E seguro, né, gente Pra poder grudar Ela não vai ficar Bamba Ela fica Presinha Tá? E seguro, né? Dou um tempo aí Pra cola É... Grudar aí Na grama Aí agora Vou botar aí o tronquinho Na frente, gente Que é onde eu coloco Vou colocar a bonequinha Sentada, tá? Essa bonequinha Quem fez foi a Suzana Vou deixar o Instagram dela Aqui embaixo também No box de informações Tá, gente? Aí agora Vou tá colando a borboletinha Ali na frente da graminha Pra dar um charme E agora Vou colocar os cascaros, né? Pra poder Colar o cogumelo Dar uma estrutura Pro cogumelo De feltro, né? Que a minha prima Ganhou De uma cliente dela Né? Um... Algumas pecinhas Assim de miniatura De borboletinha Caracol Ou cogumelo E eu utilizei O cogumelo Nessa caixinha aí Né? Aí fico colocando O cascalho Pra dar uma segurada Na caixa Incrementei Com alguns matinhos, né? Pra dar bem A cara de jardim Mesmo Enchi Aí fico olhando Aí outra caixa Pra não saber As posições Das peças Eu prendo Esses matinhos aí Gente Com um lápis Pra não queimar Meu dedo Porque eu só tenho Queimadura De cola quente E vou enchendo De florzinha Gente De papel Porque a florzinha De papel Dá um toque Ora, gente Assim ficou A caixa Perfeita Ah, eu amei Coloquei uma borboletinha De biscuit aí Que eu fiz aí Na pontinha Da... No meiozinho Da ponte Tá, gente? Olha como ficou linda Perfeita essa caixa O laguinho Tá aí Que eu fiz Não ficou perfeito, né? Mas como eu disse Eu vou deixar o canal Da minha amiga Vani aqui embaixo Pra você estar vendo Lá perfeitamente Fica perfeito No tema De dinossauro De safari Jardim De sereia Tá, gente? Então eu vou lá Dando uma olhada No canal da minha amiga Tá, gente? Ficou bem simplesinhas O aviamento delas Porém Eu queria dar destaque Como eu disse Para o cenário Em cima Em cima, né? Essa aí Essa aí é a primeira Que eu trago Passo a passo Tá, gente? Então é isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau